Vão pra cima, vão pra cima, aí Põe a fundão, vão pra cima, aí é fundão Vão pra cima, aí é fundão Bate palma, faz barulho geral, geral Barulho pra final Cris começa, sona as caixas, DJ Ai Acho que alguém tá fudido, hein Eu disse que acho que alguém tá fudido Vi que você se doeu e ficou ofendido Deixa eu dar-lhe um papo, meu parceiro No instante, vou te bater o dobro Que quando eu era iniciante, aí Quem lembra sabe muito bem disso Aí Vinícius, você veio com seu indício Deixa eu te dar um papo Hoje é meu início, não cê fica ali Eu pico ao pé no oceano, precipício Aí, eu ataco e respondo Tá vendo meu parceiro, que hoje eu tô me impondo Você cruza os braços Sabe que é muito difícil, porque cê é meu MC E me ganhar é meu ofício, doido Isso que eu deixo, viado que chama Tu quer vir tirar, mas parceiro Cê tá na lama Aí, deixa eu dar um papo reto que minha rima inflama Se você é lama, eu sou a lama de Mariana É pra matar e destruir Esse é o problema, cê é verme Eu vou destruir todo o seu ecossistema Entendeu isso? Me ganhar hoje vai ser o triplo de difícil É um triplo de difícil, eu falo pra vocês Não sou bom em matemática, eu sou bom em português Por isso acho que eu vou ganhar É desse jeito, Cris, agora eu vou te explicar Olha só, assim você acaba com a cena Vai me dar um bico com essa perninha de Sariema Acho que isso daí não faz nem cosquinha Qual que é, Cris? Cê quer vir pesar a minha? Disse que era iniciante e é profissional Você tá mentindo? Muito bem, isso é legal Porque você ainda tá no início Me diz porque que você me joga no precipício Aí, meu verso é cruel Me joga no precipício, parceiro Eu desço, é de rapel Porque eu mando uma rima que é sempre rara É desse jeito, com certeza o coração dispara Quer dar uma flipada, quer me atacar Eu sou daquele jeito, rápido e devagar Rápido e devagar, e isso é preciso É desse jeito que eu chego aqui e aterrizo Pode virar o beat que eu continuo Desse jeito que aqui eu não desvinduo A mão pra cima, mão pra cima, esse é o clima Vamo lá porque atividade a gente sabe que é isso que determina Eu vou explicar uma parada Cês viram ele rimando? O Cristo faz uma caminhada Parceiro, aqui o corpo fica parado A mente que anda, isso aqui é um bagulho que é bolado Mas eu mando aquela rima que conclui É desse jeito, parceiro, o papo aqui não desvindui Porque isso aqui é rima na métrica E tem aquela atividade que é poética Disse que é meu nome no início Mas ele falou que ia acabar agora com Vinícius Pois o Vinícius aqui não tem final Porque eu sou hip-hop e hip-hop é marginal Hip-hop é eterno e ser moderno Cê vai me acabar e eu te mando pro inferno Isso daqui é muita treta Pode ir lá comprar sua passagem que você vai lá pra esse capeta Eu não acho não Vinícius Cê desce de rapel, né sujeito Como você não sabe usar, cê morre do mesmo jeito Vinícius, você arrumou problema Diz que o Cristo tem perninha de Sariema Na moral, sem neurose A perna de Sariema quebra o idoso com osteoporose Na moral, cê tá de pose aí, idoso Cê quer que eu compro calcita B12? Ah, quando é Vinícius, cê vem falar que a caminhada não é bem assim Quando eu faço rima eu faço uma caminhada E minha mente não tá parada, é pela caminha elevada Aê, não tem como me vencer Infelizmente tá difícil pra você Aê, um papo inadmissível Cê é bom de batalha Mas me vencer é missão impossível Aê, ele falou de precipício E repetiu dez vezes que eu falei início Sabe por que eu vou te jogar no precipício? É porque carga que é inútil A gente faz de sacrifício Vamos votar nessa parada Vamos votar nessa parada Quem dá o primeiro voto? PDR? É? Voto de PDR é terceiro round Vocês Não, não, tá fraco Vota, se for igual é isso mesmo Vamos lá Quem vota na esquerda em Cris, mão pra cima e se manifesta Quem vota em Vinícius, mão pra cima e se manifesta Um voto terceiro, um voto Cris Osleu Voto de Osleu é pra esquerda, pra Cris Cris é o campeão desse duelo de MCs nas quebradas Encerramento, tá ligado? Faz barulho pro Cris Veja E aí E aí